Música Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Médios e grandes produtores rurais terão mais de 190 bilhões de reais para financiar a produção. Os recursos fazem parte do Plano Agrícola e Pecuário 2017-2018, anunciado hoje pelo presidente Michel Temer. É o maior volume de recursos destinados pelo governo federal ao agronegócio. Além de aumentar o crédito, os juros estão menores. O presidente Michel Temer ressaltou que o agronegócio é gerador de emprego e renda e um dos principais motores da economia brasileira. É interessante como a agricultura, ela é geradora também do desenvolvimento industrial no nosso país. Na medida que a agricultura cresce, se fortalece, aumenta, na verdade, a atividade industrial. Como também é fator de segurança alimentar para o país e para o mundo. Não foi sem razão que alcançamos essa safra recorde. O setor, está dito aqui, cresceu mais de 13% no primeiro trimestre. Em 2016, tem esse dado, sua participação em nossas exportações chegou a casa dos 40%. Daí o sentido de prioridade que nosso governo dedica ao campo. Para o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, o setor dá importante contribuição à recuperação da economia brasileira neste momento. O agro brasileiro que apareceu agora, nesse trimestre, como o grande salvador, literalmente, da lavoura da economia brasileira, quando ele colocou mais de 13% de aumento no PIB deste trimestre. E eu espero que nós, agricultores, pecuaristas, homens ligados ao agronegócio, consigamos, junto com a agricultura familiar, cada vez mais fazer esse país um país agrícola, um país que produz alimentos, um país que exporta para mais de 150, 160 países, mundo afora, produtos de qualidade. Uma medida provisória aprovada pelo Senado e que deve ser sancionada nos próximos dias pelo presidente Michel Temer vai atualizar as regras de regularização fundiária rural e urbana no país. A medida vai aumentar a arrecadação e também permitir que muitas famílias, especialmente as de baixa renda, tenham finalmente a escritura da casa própria. Cleide chegou ao Incra 8, um assentamento a cerca de 40 quilômetros de Brasília, quando ainda estava na barriga da mãe. De lá para cá, viu o povoado avançar sobre as terras da União e o medo de perder o terreno sempre rondou a família. 43 anos depois, mudanças no processo de regularização das terras renovaram as esperanças da pedagoga. Eu, no meu caso, prefiro morar num lugar que seja legalizado, que eu tenha um documento, que eu possa me beneficiar de mais coisas, porque aqui falta muita coisa. Eu acho que através desse projeto aí deles, eu acho que vai melhorar, vai vir muito melhorias para cá. Assim como a Cleide, todos os moradores desta região vivem em áreas que pertencem à União. Situação irregular que se repete em vários outros cantos do país. Agora, com a aprovação de uma lei que mudou as regras para regularização fundiária, todos estão mais próximos de receber a escritura dos seus terrenos. É uma situação realmente que demandava uma forte atenção do poder público e, a nosso ver, essa medida provisória, em vias de ser agora sancionada como lei, traz uma gama de ferramentas que desburocratizam ou ampliam o alcance dessas unidades para que a regularização fundiária no país realmente chegue a bom termo. Nas cidades, a regularização dos terrenos que pertencem à União vai acontecer em duas frentes. Uma voltada para famílias de baixa renda, que não vão precisar pagar qualquer imposto, multa ou taxa de cartório. E outra frente, voltada às famílias que não se enquadram no quesito de baixa renda. Neste caso, o morador terá de arcar com os custos da regularização. Nos dois casos, quem vai tocar o processo administrativo é o município, que pode ser incentivado a dar início ao processo pelo Ministério Público, Defensoria Pública ou Associação de Moradores, a partir da identificação do núcleo urbano informal. A partir do início do processo, os municípios vão fazer um cadastro socioeconômico das famílias. Feita a identificação dos donos reais do terreno e dos moradores que vivem no local, começa o processo de mediação para regularização da terra. Paralelo a todo esse processo, o município terá de colocar em prática medidas para adotar o local de infraestrutura. As áreas regularizadas deverão ter, no mínimo, água potável, esgotamento sanitário, sistema de drenagem das águas da chuva e energia elétrica. Regularização fundiária para ser implementada nos moldes aqui propostos, precisa necessariamente estar articulada, para além da concessão do título, com a implementação de medidas de infraestrutura, por exemplo, de medidas de saneamento, quando for o caso de medidas ambientais, de medidas de correção, de administração ou de eliminação de riscos, quando for o caso, e medidas sociais. Então, o projeto de regularização fundiária é bastante amplo e contempla uma série de medidas urbanísticas que certamente vão melhorar o cenário e o ordenamento do espaço urbano em nosso país. O Brasil registrou mais de 143 mil novos contratos de aprendizes nos primeiros quatro meses do ano. Dados do Ministério do Trabalho mostram que os setores que mais empregaram foram a indústria de transformação, comércio, reparação de veículos, serviços sociais e saúde. São Paulo e Minas Gerais são os estados com o maior número de contratações. Para o governo, o projeto Primeiro Emprego ajuda na inclusão social e contribui para a formação dos futuros profissionais do país. A Receita Federal libera amanhã a consulta às restituições do imposto de renda. A repórter Mara Kenupi traz os detalhes para a gente. A consulta vai estar disponível pelo site da Receita Federal a partir de amanhã. Esse primeiro lote contempla também restituições dos exercícios de 2008 a 2016 que deixaram a malha fina. Quem estiver no primeiro lote recebe a restituição do imposto de renda no dia 16 de junho. Idosos, pessoas com deficiência ou com doenças graves têm prioridade no recebimento. Todos os detalhes estão na página da Receita na internet. Receita.fazenda.gov.br De Brasília, Mara Kenupi. Nós ficamos por aqui e voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as nossas reportagens no YouTube e toda a nossa programação está também na internet. Uma ótima tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho